Tudo importa, só beleza Céu de abril e amante em flor Mas acho um preto Céu dos olhos Não vejo Cantando e dou Mas acho um preto Céu dos olhos E eu não vejo a luz Cantando e dou E eu não vejo a luz 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 Uma tarde e noite E eu não vejo a luz 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 É tão triste Não vejo a luz Não vejo a luz Não vejo a luz Não vejo a luz